Olá galera beleza como de volta aqui na nossa série da Master Liga do NGLM 2002 no vídeo anterior aí a ajuda Juventus né o último tá tá bom segundo turno todo agora sem perder inclusive estamos na primeira posição uma olhadinha aqui ó ganhamos do Milan Parma Bayern Munique moro cedo ótimo Liverpool Inter de Milão Juventus e agora vamos pegar o Arsenal primeiro turno foi 3 a 0 para gente e esse jogo vai ser dentro de casa né pegando sequência de jogos em casa agora vamos embora lá para na sequência essas vitórias aí para distanciar cada vez mais do do segundo colocado o Espinas Castor e o Buxê cansado do resto tá cuidado com o Berkamp e a Anria ali né mais um rio acho que a Anria mais perigoso dentro da área ali também né mas o Anria mais atacante eu acho que eu vou de bola tinha começou trabalhando bem a ideia a ideia foi até boa se ela fosse mais reta em vez de mais dentro da área ia funcionar melhor tem um anjo dessa passadinha de pé por cima da bola aqui não aqui não aqui opa E aí e aí e aí já ia tentar uma bike ele já e deslada E aí o que me tem ele e os caras viraram o jogo errado aí entregar a bola para os caras ainda da 9 aquela união de vai ganhar o casturo e não chegou nele nossa não sei se eu tô saindo eu falei que o rio era melhor dentro da área e eu também o gol de 10 pontos de cabeça e eu desacreditei na jogada não achei que essa bola aqui eu saí o cara acabou pegando o mercado do net voalander voalander acompanhou ainda mais um pulo jogar desistiu e não adianta o fraco o estado mais no canto no meio do gol ainda fracinho e aí as pernas e não era não por jeito que não me quebra as penas em direção Bota em baixo Fica com a bola Boa bola Certo, a bola tem que ficar comigo Bota em baixo Bota em baixo Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Eu sei que ele ia bater mais cruzado, poderia ter passado a bola, se bem que o Nyoji parou na entrada, se ele tivesse continuado eu tinha tocado a bola para ele. Ah, caraca, achei que o jogado ia dar certo, hein? Puta que pariu. O carrinho errado, meu Deus do céu, agora foi sorte, agora foi sorte, caraca, os caras estão ficando com a bola, valei. Nossa, filha da mãe. Não tinha nenhum. Meu Deus. Ah, porra, ele tem a liberdade para dar um chutinho melhor, os caras falham pra caramba, pelo amor de Deus. Aí não, amigo. Boa, amigo. Vamos. Ah! Nossa, como é que pegou essa bola? Caralho, filho da puta. Valei. Esse cara é cagado também, até umas horas, né? Não sei que daí eu consigo chegar, né? É. Não era o que eu queria, não, mas um a zero, dá pra chegar. Vou ter calma. Boa noite. Caraca, devia ter... Não, não é, não é? Nossa. Não, mas essa bola está de sacanagem, não. Só pode estar de sacanejos. Boa, meu. A gente... Agora. Não é isso? Dessa vez, a tabelinha saiu pica, né? Não é de correr no livro. Tirou pra cá, acertou. Tapinha rasteirinho devagarzinho. Sem chance. Tá bom, empate a gente já tem. Porra, retalho da vitória agora. Calma. Boa, boa descida. Boa descida. Aqui embaixo. Boa. 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 Boa descida. Boa. 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 e agora sai ou não sai acabou que ele veio quando ficou sozinho Deus não pode comer outro lado a dois gols do berkamp de cabeça essa bola aqui ó sacanagem como que esse cara passou assim desse jeito né é cantante esse povo de a gente levar nossa área de lá 9 né tem quantos são o caracos cara tá E aí o pai deveria ter tocado a bola e aí com marco certinho é sem opção 1, 2 1, 2 Caralho, como esse cara conseguiu pensar aqui? Ainda ficou com a bola, ainda se for. que não é que não cara que jogada cagada que eu fiz ali o cara tá marcando muito em cima Seu chameu Normalmente esse Antio dá certo Os caras ficam parados Mas as zaga dessa vez se moveu Aita de sacanagem Esse cruzamento foi putaria também E quem é que é do BigBudu? É isso Que vale Nossa Nossa Pô Tem que tocar a bola rápido, cara Porque ele fica Andando com a bola, não Certo Nossa, 44 Tem que embatar o jogo agora Não, já era Caralho, que derrota Ah, tem que ouvir uma sequência de vitória Tão bonita, velho E de um jogo tão fácil Que merda Dois gols do Bergkamp Eu falei que tinha que tomar cuidado com o Henry ainda Não é desmerecendo Achando que o Bergkamp é ruim Porque não tem nem condição Cracaço de bola Mas dentro da área Não era esse jogador que eu tava esperando Aí, um ponto agora Caralho, velho Foda, mano Que eu não empato o jogo Incrível Ou eu ganho Ou eu perco a porra do jogo Eu tive um empate Só que foi contra o Juventus E o resto Ou eu tô ganhando Ou eu tô perdendo Puta que pariu, velho Que desgraça Tá bom Vou pegar na Lazio Agora tem que ganhar o jogo Pra poder descolar os caras Senão fica difícil O campeonato tá disputado demais Tá doido Enfim, isso aí Valeu Quem assistiu aí Tamo junto Tchau 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 Tchau